O que é o presidente? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu sou 11 anos, eu estudei em Silberworks International School. Eu estudei em uma competição que foi feita em Batumi, Georgia. Foi uma competição difícil. Nós tínhamos apresentação, júri rung, nacional costume rung e talent rung. Na pré-final rung, meu nacional costume won o primeiro lugar. Eu estudei em Langahoni, que é o tradicional dress de nosso país. E a nota chair representando a national flash. A theme for a presentation foi Charity. Em a grande final, mine foi declarado a best charity do mundo. É meu dream de ser um IIS oficial e mudar a voice app. Eu vou encorajar as pessoas que usam eléctricas, as eu vou consumir todas as natural resources. Eu vou também ban o plástico consumir, e vou trabalhar para plantar no trees. Minha parents taught me that. Você pode falar bem, se você não me deriva a mensagem de seu coração. Obrigado. Jai Hint. Olá, pessoal. Eu sou o Direito Nacional de Valentina, haindo da cidade de Destino. A verdadeira que eu perguntei à cidade de Destino, eu quero levar a cidade de Destino. E o meu objetivo de começar este festival de arte e cultura em todo o mundo, começou por esse objetivo. Nós vemos o IIS ato em um nível diferente. Depois de estudar os filhos de toda a área de india, como Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad e IIS ato, these two pretty girls were shortlisted only for the fact that best prince and princess of the world, the theme was charity. If you don't call, just by giving, it's not charity. It is, if you involve yourself in social causes, which is voluntary, my involvement has to be voluntary with soul-heartedly that is charity and the good-looking. But how we present ourselves, how these girls have presented themselves, the confidence. In fact, a session of 10 days of personality development for the children where they know how to speak to international jury that they have to say what they have done, what they have done, what they have done, what they have done. They have to say that they have to say personal development and the overall personality development is not 100%. That is the only aim. That is the only aim of these cultural programs. Because when you say cultural legacy in the country, there are so many things that they do. You can hold it in hand. You can hold it in hand. You can hold it in hand. Okay, sure. I request Prof. Kashor Agar to please felicit Samhita. I request our registrar to felicit the guru of this program, Samhita Sanjana Guru Ghar Mishra Ghar Kalankir Nam Mishra. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.